Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Nós estamos aí para mais um Balanço Geral a partir de agora. Eu, Milton Faria e toda a equipe do lado de lá do estúdio, que faz para você tudo o que podem e aquilo que não podem para trazer a você o melhor da informação na telinha da sua televisão. A partir de agora, a hora do almoço aí na sua casa, na sua empresa, onde você estiver. E aqui é a hora de notícia, chegando aí para você. Amigos do nosso Balanço Geral, vivemos as emoções dessa quarta-feira. Hoje é dia 27 de março de 2013. Você vê hoje aqui no Balanço Geral, uma mulher reclama do atendimento da saúde e da falta de medicamentos de distribuição gratuita. Ela está indignada. Mídias piratas foram apreendidas esta semana dentro da Operação Centenário, realizada pela Guarda Municipal, DMTU, Postura e SEMA, com apoio das polícias civil e militar. Família acusa o Hospital Municipal de negligência na morte de uma criança de 4 anos de idade. É mais uma criança que morre em Marabá. Pescado não deve faltar nesta Semana Santa. Quem garante? Ah, você vê daqui a pouquinho. Professor foi assassinado com requintes de crueldade esta semana. Um homem foi preso, acusado de espancar a esposa. Mas, na verdade, o espancado foi ele. Porque, na verdade, como ele mesmo disse, tapa de amor não dói. Daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho desta história. Este é o nosso Balanço Geral, edição de hoje, quarta-feira. E nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição de hoje. Bom almoço aí para você. Muito obrigado pela carinhosa audiência. Hoje, dentro do programa, você vai conhecer a história de um homem que trabalha como soldador, tomou umas canjebrinas, está num abrigo aqui na Nova Marabá, e você vai ver que ele ontem foi acusado de espancar a esposa. Mas, meus amigos, você vai se divertir daqui a pouquinho com todo o depoimento dele, que é completamente apaixonado pela mulher. Na verdade, quem apanhou foi ele. Você vai saber daqui a pouquinho e você vai sair da mesa para achar interessante o depoimento dele. Um homem humilde lá de São Luís do Maranhão. Daqui a pouquinho você vai conhecer. Uma mulher reclama do atendimento de saúde e da falta de medicamentos e da distribuição gratuita. Ela reclamou lá em São Félix, mas a situação está generalizada nos postos de saúde e hospitais em Marabá. Está um descalabro total. Vamos conhecer a história dela. Indignada com a saúde pública de Marabá, Helena de Jesus diz não aguentar mais o descaso com a população que necessita de atendimento médico e medicamentos nos centros de saúde. De acordo com a Helena, já fazem três meses que ela se dirige a um centro de saúde no São Félix Pioneiro para adquirir uma medicação que deveria ser tomada mensalmente. E todas as vezes, a resposta é a mesma. Eu tenho um problema de estômago, então eu dependo de uma injeção. Eu fui lá, chegou lá, o rapaz falou que não podia atender porque não tinha médico, não tinha remédio. Sem a medicação, durante suas crises, a única alternativa para a dona de casa acaba sendo o hospital municipal. Situação que, de acordo com ela, muitas vezes lhe faz retornar para casa ainda mais indignada. Eu chego lá, eles olham para a minha cara e mandam eu voltar para casa, eu chorando de dor, gemendo de dor. Eu vou fazer o quê? Isso já vai fazer três meses que eu estou nessa rotina todo o tempo. É do posto para o CESP, do CESP para lá e a injeção é só a mesma. Chegou a prica ali, aliviou a dor um pouquinho, você pode ir embora. Você passou a dor, eles lhe dão alta, passam remédio para você tomar e comprar em casa. Porque nem nos postos não tem remédio, eles lhe dão o papel. Se você não tiver dinheiro para comprar seu medicamento, você morre a míngua. Porque lá eles não têm. Entendeu? Então está difícil para a população marabaense por causa disso. E o povo tem medo, eles se calam, eles não falam. Ali naquele CESP, ali vocês podem entrar, vocês veem o povo gritando a míngua, jogado no chão. Comigo mesmo já aconteceu esse caso. De eu chegar lá com tanta dor e não aguentar ficar sentada e não ter um leite para mim me deitar e eu me jogar naquele chão. Que as coisas pegam a bactéria é uma doença mais feia. Aí eles falam, levanta, é porque a pessoa não está aguentando. Quando chega a correr para lá, né? É porque está precisando de ajuda. Olha, as filas no hospital... Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a morte de uma criança de quatro anos de idade. Isso já provocou reunião hoje na área de saúde, tá? Há uma indignação geral da sociedade porque nós estamos tendo nesse momento uma repetição dos acontecimentos da gestão passada. E é claro que você não pode sair apontando o dedo aqui que a culpa é de A, de B. A culpa reside numa campanha eleitoral extremamente otimista tentando dizer para o eleitorado marabaense que todos os problemas estariam resolvidos se você elegesse aí no prefeito, vereadores, etc. E não é bem o que está acontecendo. Nós estamos tendo uma repetência aí dos fatos que ocorreram na gestão passada. Gente morrendo no hospital materno infantil. Gente morrendo aí no hospital municipal de Marabá. Reclamação nos postos de saúde. Falta de medicamentos que são de distribuição gratuita. Os cadeirantes já foram à Câmara Municipal pedir apoio. Nós estamos numa perdedeira neste momento, sem tamanho. Você olha hoje, não é só na questão da saúde. Você anda na cidade, ali próximo onde funcionava GL Pneus, aquele prédio ali. Essa chuva que trouxe grandes prejuízos a Marabá nessa semana, a cidade está emporcalhada até hoje. Na verdade, a Secretaria de Obras não está dando conta de resolver os problemas que são afetos a ela. E a gente pergunta, se criou aí na gestão passada e está se mantendo nessa gestão, essa tal de Secretaria de Serviços Urbanos, que não está resolvendo absolutamente nada. Aliás, isso aí deveria ser um departamento, lá da área da Secretaria de Obras. Não tinha que ter o status de secretaria, porque não está resolvendo nada. A cidade está absolutamente abandonada aí. Então, é uma vergonha. E a expectativa da sociedade aumenta a cada dia por uma situação que não mudou absolutamente nada. Pelo amor de Deus. Atenção, o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Paral, o Sindivipa, está convidando a todos os vigilantes, sócios e não sócios, para a Assembleia Geral, que será realizada na sede do Sindicato, na Avenida Itacaunas 1769, lá na Cidade Nova, no dia 28 de março, que é agora quinta-feira, é amanhã. O horário, às 8h30 da manhã e depois às 19h30. Os assuntos que vão ser tratados, aplicabilidade da Lei 12.740, e o fechamento das negociações para 2014. Alô, alô, meus amigos vigilantes. Olho no lance aí. A presença de todos é muito importante e você não deve faltar. Olha, o Carajás da Sorte tem um recadinho para você que está sintonizando o nosso Balanço Geral agora. Quem ganha no Carajás da Sorte, todo mundo vê. Chegou na hora certa, eu estava precisando. Já tem planos aí para esse dinheiro? Já, 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 já. Paga a conta. Desde quando o senhor compra o Carajás da Sorte? No início. Estava quase desvanecendo, a mulher disse, não, vamos comprar mais não. Enquanto eu não ganhar, eu não vou deixar de comprar. E agora é que eu vou comprar mesmo, né? Eu vou continuar comprando, porque se não comprar, se a gente não comprar, não tem jeito de ganhar, né? Dessa vez chegou aí a sorte do senhor. Graças a Deus. Eu queria ver outro carro, mas não deu, não deu a moto, tá bom. O senhor já sabe se vai ficar com a moto ou com o dinheiro, 4.500? Não, não, eu vou ficar com 4.500. E o que o senhor tem a falar para aquelas pessoas que não compram o Carajás da Sorte? Que comprem, né? Que comprem, que arriscam, porque quem não arrisca não petisca, né? A senhora já sabe aí se vai ficar com o carro e a moto ou com o dinheiro? Eu vou ficar com o dinheiro. Vai investir o dinheiro? Vou, sim. Pensando no futuro, então, né? Com certeza, é. Vai continuar comprando o Carajás da Sorte? Com certeza, agora eu sou cliente fiel agora. Parabéns aos felizes ganhadores do Carajás da Sorte. Carajás da Sorte realizando sonhos com você. E olha, eu quero lembrar você mais uma vez o Parque Paintball. Nós vamos ter agora o feriado da Semana Santa, né? Final de semana alongado ou prolongado. E você vai dispor aí de uma área de 3.300 metros quadrados, anexo ao Rio Tocantins, aí no Balneário das Mangueiras. Você vai ter o paintball, a lanchonete, o futebol de sabão, o boliche humano. Você pode locar a área aí para vários eventos, aniversários, confraternizações, etc. Você vai ligar para quem? Você vai ligar para o meu amigo Neto. É o 91890073 e o 81519495. Atenção, participe da promoção Amigo Marcante. O Amigo Marcante é o seguinte, você reúne uma equipe de 10 pessoas, vai para lá e você não paga. O Lucial está levando a galera aí nos próximos dias, né? Vai pagar nada. É o Amigo Marcante lá do Paintball. Quem pode, pode. Paintball é um barato, hein? Deixar uma alôzinha ao meu amigo Edmilson e à sua família lá na Casa do Terno, acompanhando sempre a nossa programação aqui da Record e ao nosso balanço geral. Mídias piratas foram apreendidas essa semana dentro da Operação Centenário, que contou com o apoio das Polícias Civil, Militar, Postura, Guarda Municipal, todo mundo se juntou aí para dizer para você, meu amigo, que mídia pirata é uma coisa que contraria a lei. É crime na tela do balanço. A grande quantidade de mídias piratas é mais um resultado da Operação Centenário, esta realizada por homens do Código de Postura do município de Marabá e a Guarda Municipal. As mídias foram apreendidas no São Félix, mais precisamente no residencial Vale do Tocantins. Na operação, ninguém foi preso. Quanto às mídias, essas foram encaminhadas à seccional da Folha 30. Foram apreendidas cerca de 6.500 mídias piratas, né? E foram muitas mídias, né? Isso quer dizer que aqui é esse tipo de comércio ilegal que é muito grande aqui em Marabá. Inclusive, também a gente vai procurar saber a questão das distribuidoras, quem é que distribui, porque se tem aquele pessoal lá é porque tem alguém fabricando e clonando esses DVD aqui em Marabá. Isso a gente vai fazer uma investigação em cima disso aí e nas próximas operações vamos tentar aprender. Mídia pirata, às vezes o cidadão pode dizer assim, mas eu estou trabalhando, tá? Trabalhando numa coisa ilegal. Vender droga também tem muita gente trabalhando, é ilegal, não é verdade? Arrobar de madrugada é ilegal, não é verdade? É crime. Então você que mexe com mídia pirata, largue essa ideia aí porque não tenha dúvida. Vai haver muita operação e vai trazer dor de cabeça a muita gente e a polícia aqui está sendo tolerante. Isso dá cadeia. Aí ninguém foi preso por uma questão da própria compreensão, vamos dizer assim, dos agentes envolvidos de que muita gente não compreende a gravidade desse crime. Mas dentro de algum tempo a gente vai começar a ser presa por causa disso aí. Então, filho, como diria o outro, vai procurar outra atividade para você fazer. Para de vender essa porcaria aí na rua. Vou te contar um negócio. Meus amigos e amigas do Balanço Geral, farmácia do Trabalhador do Brasil. Aliás, eu hoje tenho um recado especial aqui sobre a farmácia do Trabalhador do Brasil. Você vai ter mais disposição, mais força, mais energia, utilizando, tomando Mastervox. Mastervox é um suplemento vitamínico mineral de A a Z, tá? Para as mulheres ele melhora a pele, cabelos, unhas. Tem também o Mastervox Kids para crianças a partir dos 4 anos de idade. Olha, até o Reginaldo Rossi toma o Mastervox, não é não, Reginaldo? Olha, pessoal, a vida de cantor não é fácil, não. E para ter disposição, força e energia, eu tomo o Mastervox. Mastervox é um suplemento vitamínico mineral de A a Z. Tomando o Mastervox uma vez ao dia, ajuda a combater o estresse. Melhora a memória, o desempenho sexual, aumenta a imunidade e é antioxidante. Você encontra o Mastervox na farmácia do Trabalhador do Brasil. Mastervox vai dar para você uma nova energia. E farmácia do Trabalhador do Brasil, nessa logomarca, você pode confiar. Sempre haverá uma perto de você. Cuidado com as imitações, hein? A imitação é uma coisa errada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e você vai ver que família acusa o Hospital Municipal de negligência na morte de uma criança de 4 anos de idade. E o pescado não deve faltar nessa Semana Santa. Quem garante? Você vai saber daqui a pouco. Eu volto já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record, nosso Balanço Geral, balançando os fenomônios da informação e da notícia na telinha da sua televisão. Atenção, meus caros vigilantes, pessoal do carro forte aí, o pessoal que faz a vigilância legalizada. Atenção. O Sindicato dos Vigilantes do Estado do Paral, o Sindivipo, está convidando a todos os vigilantes sócios e não sócios para a Assembleia Geral, que será realizada na sede do Sindicato, na Avenida Itacaunes 1769, lá na Cidade Nova, amanhã, quinta-feira, dia 28 de março. Atenção para os horários, 8h30 da manhã e 19h30. São dois momentos aí. Os assuntos que vão ser tratados, aplicabilidade da Lei 12.740 e o fechamento da negociação do cascaio aí. Beleza, né? A presença de todos é muito importante. É claro que você não vai faltar. Pinte lá. O Maciel vai dar um pulinho lá na reunião da manhã, né? Com certeza absoluta. E atenção, prepare-se. Se as empresas de pessoas capacitadas, precisa, aliás, de pessoas capacitadas, eu repito, as empresas precisam de pessoas capacitadas e você vai ter agora uma oportunidade. A Mayas Capacitação, com o apoio das grandes empresas de mineração e da energia elétrica, estará ministrando em Marabá os seguintes cursos. Eletricista de rede de alta e baixa tensão, a NR10, que é a norma regulamentadora 10. E pela primeira vez em Marabá, os cursos de linha viva e de cesta aérea. Isso aí é sensacional para ajudar você, meu amigo eletricista, rede de alta e de baixa tensão. Atenção, hein? As informações eu não tenho mais. Você vai obter pelo... Atenção, 9202-1841. Anotou? 9202-1841. Eu vou repetir aqui nos próximos dias esse lembrete aqui para você se dar bem, hein? Aluga-se uma loja na Folha 31, 300 metros quadrados, área para dois escritórios. Aluga-se também uma sala com 54 metros, dois ambientes e instalações sanitárias. Atenção para o telefone. Você fala com o seu Jaime no 9136-8800. E agora vamos falar de Oligás, representante e distribuidor Super Gas Brás em Marabá. Quando você pede o seu gás, o botijão dourado lá da Super Gas Brás, você recebe junto. A hora que você faz o seu cadastro, você recebe o seu cartão Fidelidade. Você tem desconto para comprar o seu gás. Você tem a presença do pessoal, inclusive instalando o gás aí na sua casa, sem problema, não vão cobrar nada. E tem sorteio toda sexta-feira aqui valendo vários prêmios e entre eles você tem também cestas básicas aqui para ajudar no orçamento da família. Então peça o gás pela Oligás porque é muito rápido mesmo. Você pede o gás da Oligás e ele chega velozmente e com todo o gás aí na sua casa ou na sua empresa. 3, 3, 2, 2, 5, 6, 5, 6, 8, 1, 7, 4, 5, 6, 5, 6, 9, 1, 5, 8, 19, 7, 3. E tem também uma ligação gratuita que é o 0800, 0800, atenção 0800, 091, 5656. Ligação gratuita. Uma família acusa o Fidel Municipal de Marabá de negligência na morte de uma criança de 4 anos de idade. Vamos acompanhar a matéria que tem a assinatura dela, Leidiane Silva. Os hematomas que aparecem no vídeo estavam no corpo de Emily Vitória Medeiros Oliveira de apenas 4 anos de idade. A menina morreu na noite desta terça-feira, logo após chegar ao Hospital Municipal de Marabá com um diagnóstico até então considerado como catapora. Um monte de bolha, né? Pra gente era catapora. Agora a gente já não sabe mais nem se realmente era ou não era. De acordo com a família, Emily Vitória havia sido levada um dia antes até o hospital, mas foi liberada pra casa em seguida. Aí passou a medicação pra comprar em casa, que lá não tinha, e duas injeções pra aplicar lá na pediatria. A criança aí mandou a gente ir pra casa. Não pediu exame nem nada, ela tava com o braço todo inchado. Não pediu exame nenhum. Ela já tava bastante, mesmo grave, a gente trouxe, só deu tempo de chegar no hospital. Inconformados com a morte prematura da garota, os familiares pediram a investigação do caso e o corpo foi removido ao IML. Os medicamentos receitados pelo médico estão guardados, mas a receita teria sido recolhida pela Casa de Saúde, segundo a família. Existia a receita lá, que a gente exigiu a receita, o médico pegou a receita, sumiu com a receita. Não sei nem se ele devolveu a receita. Até agora não devolveu a receita, a gente não sabe nem qual foi o medicamento que foi feito na criança. O IML de Marabá vai enviar a Belém material coletado do corpo de Emily Vitória para a realização dos exames histopatológico e toxicológico. Na declaração de óbito, foi atestada como causa mortes uma infecção generalizada. O caso foi registrado pela família na seccional da Nova Marabá, mas de acordo com o delegado, as investigações só terão início após a chegada do laudo. A menina mora no bairro periférico da cidade, o Filadélfia. O pai está em estado de choque. Ela é uma criança muito alegre. Inteligente. Inteligente. Hoje pela manhã houve uma reunião dos médicos do HMM, Hospital Municipal de Marabá, com o secretário de Saúde, que é o médico também vereador, doutor Najib Mutraneto. Eu imagino o seguinte, dá para você apontar o dedo para as autoridades em Marabá e culpar as pessoas? Eu acho que não. Eu acho que o problema reside na falta de recursos, que realmente são parcos para um atendimento do jeito que a sociedade exige. Agora, acho e volto a dizer que a campanha eleitoral, ela foi muito otimista. E não tenha dúvida que uma campanha otimista promete muita coisa que não pode cumprir. E aí é aquela velha história, né? E aí? Como é que fica? Eu acredito que o problema não encontre solução imediatamente, não. E nessa reunião dos médicos, deve sair uma nota aí para a imprensa, deve sair uma nota, deve haver uma explicação para a sociedade. No caso dessa menina, ela foi levada para o hospital na segunda-feira, mas como o médico desconfiou que era uma doença que poderia trazer problemas à pediatria, ele mandou voltar para casa e quando foi, ontem a menina piorou, a criança piorou, e aí acabou, ela mal, mal chegou no hospital, morreu logo depois. Hoje pela manhã, o corpo foi sepultado lá no cemitério do quilômetro 2, próximo ao aeroporto. As pessoas vieram com faixas, cartazes, gritando palavras de ordem, de protesto e etc., caminhando lá do bairro da Liberdade até o cemitério. Você vai ver a matéria completa amanhã aqui no programa. E eu vou dizer aos senhores aqui, nós temos que, sabe, usar os hospitais que nós temos, é para salvar vidas, e não para o contrário. Explicar isso aí vai dar muita mão de obra, com certeza. Ninguém quer saber de nota explicativa, não, nós queremos uma melhoria na saúde de Marabá, conforme foi prometido durante a campanha. Que prometeu também asfalto, prometeu não sei o quê, prometeu não sei o quê, prometeu não sei o quê. E essa moçada toda aí que está no gerenciamento, está mais preocupada em trazer show aqui durante o centenário de Marabá, do que promover uma melhoria administrativa que redunde em melhoria de qualidade de vida para o cidadão. O resto é balela, meu filho, balela. Olha, eu quero lembrar você, e vamos em frente agora, que o pescado não deve faltar nessa Semana Santa. Principalmente se você der um pulinho lá na peixaria do Mesquita, porque lá não falta mesmo não. Vamos dar uma olhadinha aí. Boa tarde, Milton. A Semana Santa se inicia neste domingo, estamos apenas a oito dias da Sexta-feira da Paixão. E nesse período, aumenta a procura pelo peixe, porque muitas pessoas deixam de consumir a carne vermelha por questões religiosas. E se o telespectador quer uma dica de onde encontrar peixes de vários tipos, a gente tem uma. A peixaria Mesquita. Eu vou conversar agora com o Bede Mesquita, que é proprietário aqui da peixaria, e vai falar pra gente, Mesquita, aqui variedade é o que não falta, né? Não, porque variedade, qualidade, entendeu? Eu tenho o filhote, temos aqui o filhote, temos o surubinho, temos o piau açu, tem o tambaqui, nós temos a pescada, pescada branca, nós temos a pescada amarela também, aqui é o tucunaré. Qual o peixe mais procurado? Todo tempo foi o tucunaré, que é o que tem mais consumo, é o que a gente vende bem, é o tucunaré. E tem em grande quantidade? Grande quantidade. Aqui a pessoa pode vir, ah, aqui eu vendo, só quero 10 quilos, não. Se a pessoa quiser 100 quilos, quiser 150 quilos, 200 quilos eu tenho. Agora nessa época, assim, parece que o peixe tem um aumento de preço, mas aqui não tem isso. Não, não, aqui o preço que está voando todinho vai permanecer durante a semana certa, porque eu não vendo só na semana certa, eu vendo durante o tempo todinho, durante o ano todinho. E não é essa época que eu vou aumentar o peixe, não. Se o meu consumidor quiser vir, ele pode vir, que ele vai conferir o preço e a qualidade aqui. Ele vem aqui, tem um contato aqui? Ele escolhe o que ele quer? Escolhe, tem um filhote, tem o eleguinteiro, tem o cortado, tem o imposto, tem o filé. Tem muita gente que não sabe como tratar o peixe, não sabe como cortar o peixe. Não, mas chegando aqui, se ele quiser só aprender, eu ensino ele. Se ele quiser levar cortadinho, limpear, ele leva também. E lá dentro também tem muita variedade, né, Mesquita? Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui é a dourada, aqui é o filhote e temos o surubim. Todos eles impostos, todo cortadinho, impostos, já está tudo no jeito. Sem cabeça, já cortadinho. O cliente preferir com cabeça, preferir só a carcaça do peixe também tem, com essa cabeça, tudo cortadinho ali. Se você quiser o tambaqui, já aberto as bandas, cortadinho, nós temos. Tem a pescada amarela, tem a pescada branca e tem toda a variedade aqui. Temos o camarão fresco, camarão rosa. E aqui não é só a época de semana santa, não. É o ano todinho, entendeu? E o que não falei a respeito do preço, agora isso é uma coisa muito importante. O preço e a qualidade. Que a qualidade vem aqui, que a preço vem aqui também. E não vem comprar só 10 quilos, não. Se eu quero comprar 100 quilos, pode vir aqui eu tenho. E não vai faltar, eu compro para sobrar, para faltar, não. Pois é, Milton, isso aí é a dica da Peixaria Mesquita, vai estar aberto na sexta-feira santa também e todos os dias da semana. Meus caros amigos aqui do Balanço Geral, agora uma notícia ruim, porque eu vou fechar esse bloco com três matérias, eu ainda tenho mais um break comercial. Mas daqui a pouquinho eu vou contar para você a história de um homem que foi preso ontem, acusado de espancar a esposa. Mas na verdade o espancado foi ele. É aquele casal que vive entre tapas e beijos. Daqui a pouquinho a gente vai contar para você essa história. Mas primeiro, isso eu vou trazer no próximo bloco. Mas agora vamos ver essa morte trágica desse professor que foi assassinado com requinte de crueldade por pessoas que ainda não foram identificadas pela polícia. Ou a polícia já tem a informação de quem seja, mas está preservando a identidade para não atrapalhar as investigações. Gente, essa morte chocou Marabá. Que barbaridade, veja aí. Amigos e familiares do professor Edivan Alves Pereira chegavam a todo momento na delegacia e no IML de Marabá, inconformados com a notícia. O professor foi encontrado agonizando numa vicinal com ferimentos de faca. Ao todo, cinco atingiram o tórax e as costas do rapaz. De acordo com amigos da vítima, na madrugada os moradores da vila disseram ter ouvido pedidos de socorro e logo em seguida o barulho de um veículo deixando o local. Era o carro de Edivan, que minutos depois foi abandonado por pelo menos três homens na Folha 6, periferia de Marabá. Nós fomos informados aqui no centro que três indivíduos chegaram aqui às pressas, aqui na beira do rio, aqui na Folha 6, que abandonaram esse veículo e saíram daqui. O crime aconteceu por volta de meia-noite na estrada do Geladinho, de a zona rural de Marabá. O professor ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu do local. Ninguém soube identificar os assassinos, mas a polícia já tem suspeitas. No entanto, por enquanto, nenhum nome foi divulgado oficialmente. Segundo o delegado do caso, as informações estão sendo mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações. Na página de uma rede social usada por Edivan, foram deixadas muitas mensagens de condolências. Lá também estão registradas as suas últimas postagens, realizadas na tarde desta segunda-feira. Em Marabá, Edivan era coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil desde 2009. Sayonara era colega de trabalho do professor, a quem ela descreve como uma pessoa cheia de sonhos e reservados. A gente tratava de assuntos profissionais. Pessoalmente, ele não levava muito assunto para o serviço, para o trabalho. Pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de sonhos. Estava fazendo mestrado na Argentina agora e cheia de sonhos. Tantas coisas para superar, trabalhava bastante. Trabalhava lá na UAB como coordenador, também pelo Estado há algum tempo, também lá na Escola Liberdade. Então, uma pessoa que não tinha, pelo menos lá no nosso relacionamento, ele não tinha. Para a família, a motivação do crime também é um mistério. Ele foi o segundo de 12 irmãos a morrer assassinado. Era um sujeito muito tranquilo. Era uma pessoa amigável, que todo mundo gostava, no trabalho, em casa. Então, não dá para, nesse momento, a gente ter nem noção do que aconteceu. Pelo menos por enquanto. Uma surpresa para vocês? Para todo mundo. Inclusive para os amigos todos que eu tenho conversado, todos se sentiram surpreendidos com uma notícia terrível dessa. A Leidiane Silva e o Paulinho Sérgio, que são o nosso cinegrafista, ela, no caso, repórter, se chocaram ontem ao chegar lá e observar o que aconteceu. Quando encontraram o carro, o carro estava completamente sujo de sangue. Utilizaram o veículo para passar em cima do corpo do professor. O carro foi abandonado de madrugada. Você viu na reportagem aí, aqui nas imediações da Folha 6. E depois a família, ao dar um pulo no quarto do rapaz que foi assassinado, descobriu que sumiram eletrodomésticos, a moto dele desapareceu, as pessoas ouviram de madrugada o barulho de uma moto. Então, sabe, isso aí foi de uma barbaridade, de uma covardia sem tamanho, esse assassinato que envolveu aí a morte desse professor, que era coordenador do núcleo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, em Marabá. É, sabe, estarrecedora, estarrecedora uma notícia dessa que mostra, sabe, a falta de piedade, a falta de coração que certas pessoas têm e que, sabe, a crueldade que consegue revestir um acontecimento desse. Esse pessoal tem que ser identificado, levado para a cadeia e lá tem que passar, pelo menos, grande parte de suas vidas para tomarem vergonha na cara, safados dessa natureza, lugar dessa rapaziada aí, é com certeza absoluta, depois de condenados pela justiça, na cadeia. Porque não vai devolver a vida ao rapaz que morreu, com certeza não. Um rapaz intelectualizado, um rapaz preparado, não terá sua vida de volta, mas pelo menos a família terá a consciência e a certeza de que se fez justiça. Que esse crime não caia como tantos outros caíram no esquecimento aí e ficaram virando uma estatística aí nas filas dos documentos amontoados, no, vamos dizer assim, nos ambientes fechados de salas por aí. É uma vida a mais que se perdeu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, um homem foi preso acusado de espancar sua esposa, mas na verdade quem apanhou foi ele. Você vai conhecer já já a história dele, eu volto já. Meus caros amigos do Balanço Geral, já estamos de volta. E olha, eu tenho um recado para você que está desempregado, está precisando fazer um curso de especialização. Tem um curso aí que está sendo oferecido para você que tem ensino fundamental ou ensino médio, auxiliar de topografia. Se você está meio durango kit, não tem problema, dá um pulinho aí, está caindo nos hotéis, conversa com o pessoal que eles vão fazer, vão facilitar tudo para você fazer o curso. E atenção, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, engenheiros civis, engenheiros agrônomos. Se ligue aí na informação que tem nesse VT para você. A FEAP, Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga, São Paulo, realiza em Marabá, nas dependências do Hotel Itacayunas, os seguintes cursos na área tecnológica. Formação continuada em georreferenciamento de imóveis rurais. E em pós-graduação Lato Senso, tem os cursos geotecnologia e formação continuada em agricultura de precisão, perícia e avaliação ambiental. E ainda a qualificação profissional de auxiliar de topografia. E quem está comigo aqui hoje no estúdio, vai bater um papinho com você, é a simpática Nubia, que é a garota propaganda e a responsável pelo marketing da distribuidora trocantista com a gente aqui hoje. É uma simpatia de pessoa querida. É com você agora. Boa tarde, Milton Faria. Boa tarde, amiga dona de casa. E a todos vocês que estão me assistindo agora. Eu sou a Nubia, da distribuidora Tocantins, e vim falar de coisa boa. Promoção-chave dos sonhos 2. Onde você estará concorrendo a três belíssimos carros. Um Gol, um Fox e uma Ford Ranger. É muito fácil de concorrer, minha gente. Ainda dá tempo. É só juntar cinco códigos de barras dos diferentes produtos das marcas Tocantins, Marabá, Sabor do Pará e Carol, e depositar nas urnas distribuídas em todos os comércios de Marabá e região. Não fique de fora dessa. No dia do aniversário de Marabá, o presenteado é você. Amiga dona de casa, você aí do outro lado. Ganhe este carro, minha gente. Concorra, participe. Boa sorte pra você, Milton Faria. Muito obrigado, até mais, e aguardo você no dia do sorteio, na Avenida Tocantins, Praça do Novo Horizonte. Boa sorte. Obrigado, querida. Saia por aqui, viu? E eu aguardo você amanhã de volta conosco aqui na tela do Balanço Geral. Simpatia de pessoa, hein? Sensacional, muito comunicativa. Distribuidora de Tocantins, porque toda hora é hora de um produto Tocantins pra, sabe, fazer tudo de bom na sua vida. Você vai conhecer agora a história de um rapaz que foi preso no abrigo aqui da 16 ontem, acusado de espancar a esposa. Ele foi levado pra delegacia e tal, mas lá ficou comprovado que, na verdade, quem tava cheio de hematomas era ele. Apanhou que não foi brincadeira. Veja aí, reportagem da Leidiane Silva. Tem que olhar, ver isso aí. Danilo de quê? Apaixonado. Ainda embriagado, Danilo Gonçalves não se importava de ter sido detido pela PM. Ele foi denunciado pelos vizinhos depois de uma briga com a mulher. Mas, na delegacia, o caso nem chegou a ser registrado, porque, na verdade, a vítima era o próprio soldador. Ele estava com ferimentos por todo o corpo e assume que apanhou da esposa. Aquilo que você fez, eu jamais, né, me machuco não. Ela bate forte. Achando graça da situação, Danilo tenta justificar a surra, dizendo que provocou a amada. Umas pedras, né? Sim. É, as coisas lá, é, 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 as betas. Aí? É, aí, xiu, não tem? Igual a cobra casca. Rapaz, ó a menina, ó a menina. Ela começou a xingar o senhor. Aquela? Você nem queira pisar no pé dela. Aí você falou, ó a menina. Olha a menina. Fala parar de brigar com o senhor na frente da menina. Não, igual a menina vai dar o leito da menina. Você falou assim? Foi, falei... É, não, mas eu falei um pouco mais ignorante, hein? Por isso que ela ficou brava. Olha a menina. Mesmo surrado na delegacia, Danilo só tinha uma preocupação, que a esposa o aceitasse de volta, e fez várias declarações de amor para a mulher, a quem ele chama de Josiane. O que você quer agora? Quer voltar pra casa e encontrar ela lá? Eu quero ela de volta, meu irmão. Negócio de pôr, derrota alguém. Perguntaram pra mim... Ai, Uri, não quero que ela me abandonar. Tenho 17 anos de casado com ela. Sempre perdi pra ela. Tem aquela dancinha do leque-leque, que o nosso querido Porretinho adora dançar aqui no corredor da emissora. A hora que ele fica ali, leque-leque-leque. Esse aí entrou, foi no chilepe-chilepe, meu filho. Não foi brincadeira, não. Agora, será que vão criar agora uma lei Mário da Tenha pra enquadrar a esposa do cidadão? Agora, eu gostei muito do humor dele. Bom humor, tranquilo, otimista. E olha, voltou pra casa e naturalmente foi pra... Antes, entrou nos tapas. Deve ter ido pros beijos agora, depois da confusão, não é verdade? Você gostaria de ter uma situação dessa na sua vida, porretinha? Não, não. Ele finge que não escuta, não é um problema. E vai casar agora, brevemente, né? Se Deus quiser. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos fechar o programa de hoje, saindo da brincadeira, ouvindo o depoimento de um eleitor marabaense, de um pai de uma criança de quatro anos de idade, de uma pessoa que perdeu alguém que ele amava muito, e que retrata, com certeza absoluta, o pensamento de muita gente em Marabá. Veja. Prometeu mundos e os fundos aí pra população inteira, e até agora não tô vendo nada sendo resolvido. Criança continua morrendo. E criança continua morrendo. Em todos esses hospitais aí, no materno, infantil, o CESP, que até o apelido do CESP chama-se açougue. Açougue humano. É o frigorífico, tem vários apelidos. Então, isso é uma coisa que não devia estar acontecendo, que a gente paga os impostos tudo certinho e vota neles. Eles vão lá, pegam na mão de todo mundo, abraçam todo mundo. Então, o que é que eles não abraçam agora uma causa dessa e resolvem essa situação? Disse tudo e mais um pouco. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar aí. Fechamos o balanço de hoje esperando que, sabe que nós possamos ter dias melhores em Marabá, que todo o otimismo da campanha possa se transformar em verdade. Que a gente não fique apenas naquela política do pão e circo, da festa, do show e etc. Que a gente possa ver, além dos empregos arranjados para os amigos e tudo mais, do ajeita-ajeita para colocar pessoas, etc. Que a gente tenha uma política administrativa, tanto no âmbito executivo quanto no âmbito legislativo, que essas ações e políticas sejam voltadas para o cidadão. Porque é bom não esquecer que todo o poder emana do povo e ao povo deve retornar. Não é bem isso que está acontecendo em Marabá. Amigos do Balanço, muito obrigado pelo carinho da agradável companhia. Em nome de toda a equipe, o nosso melhor, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E amanhã, se Deus quiser e com certeza, estaremos aqui na tela da Record. Sempre dizendo o que tem que ser dito, doa a quem doer. E pode ter certeza, nós estaremos aqui. Se Deus quiser. E com certeza. Boa tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho